Fala meu amigo, bom dia, tudo bem? Top demais, tamanho certo para a cidade e interior. Cara, eu vou falar para você um comentário muito pertinente e bem assertivo. É o seguinte, Rodrigo, uma das maiores vantagens da Toro é isso aí, essa versatilidade que ela tem. Ela é uma picape confortável, muito confortável, bem mais confortável do que qualquer uma outra que tem no mercado. É a suspensão traseira multilink, conforto de um carro com caçamba e você tem essa versatilidade. Se você mora num grande centro, você vai num shopping, por exemplo, ela não ocupa duas vagas de shopping. Você não fica apertado ali, você consegue estacionar ela bem. Você vai estacionar numa vaga comum de 5 metros, você consegue colocá-la apertadinho, mas consegue, que as vagas normalmente por padrão são 5 metros. Então, você consegue colocar ela ali, fazer umas manobras e estar estacionando ela. Então, ela une o melhor dos dois mundos, né? A versatilidade de uma picape, ela tem as funções de uma picape grande e de um carro médio, de um SUV médio, vamos falar assim. Então, esse é o grande diferencial, esse entendimento que a Fiat teve em trazer a Fiat Tour, que foi uma picape que revolucionou o mercado nacional aí e é um sucesso de vendas desde 2016. Eu realmente sou muito fã desse produto, eu falo assim com a boca cheia. O cliente vai comprar na Toro, ele compra às vezes pelo meu entusiasmo, porque realmente ela é sensacional. Com esse motor Turbo Flex agora ficou melhor ainda. Um pecadinho que tinha na Toro era o motor, a motorização antiga era o motor 1.8. Ele deixava um pouco a desejar, né? Então, assim, devido a isso, ele gastava mais, era frouxa, né? Desculpa eu ter me perdido aqui, que eu tô falando com você e lendo o WhatsApp, tá chegando ali. Então, ela era um pouquinho... ela era... andava pouco, gastava muito, agora esse motor, ela anda muito, muito mesmo e gasta menos. Então, ficou sensacional. Negro, obrigado pelo teu comentário. Qualquer coisa, qualquer dica, sugestão de vídeo, eu tô à disposição. Obrigado, irmão. Abraço.